Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com The Last of Us, nós já estamos com a garotinha aqui, vamos lá da sequência no game É, tem que sair correndo Vou sair fora aqui Não tem mais nada por aqui, galera Nada aqui Como é que vai acontecer, já o montanha no olho dela, ela desviou o olhar, legal Acho que aqui não tem nada Acho que não vai ter nada aqui não Procurados Se você perdeu os capítulos anteriores Então dê uma olhada lá no canal, tem a playlist aí do game play, beleza? Com a vontade aí pra curar todos os vídeos do canal Primeira vez que eu joguei passei abaixado aqui, mano, beleza Vamos lá Vai que parte Agora Ellie Relaxa, garoto Esse daqui é o Joel Joel com uma salaca Relaxa, garoto Esse daqui é o Joel Joel com uma salaca Relaxa, garoto Por que que eu fico acendendo a lanterna toda hora? Beleza, vamos lá, subindo aqui Essa menina é pra trás, velho Não quer nada com a vida, não Ahn Esse jogo é muito gostoso de jogar, né? Bom demais Qual é a sua relação com ela? Não sei Ela é minha amiga, eu acho Líria, né? Que seja amiga da Líria dos Batalhados Ela conhecia minha mãe, que não estava ocupando E eu tenho 14 anos, não posso ir embora E onde estão os seus pais? Onde estão os pais de todos? Zoado, hein? Oh Joel Corre aí, mano Pelo amor de Deus E aqui Beleza O que é uma conexão? O que está fazendo? Matando o tempo Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai gerar algo Bruto Seu relógio está quebrado O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? É, eu também Sabe, eu nunca estive tão perto Do lado de fora É Ei, olha como é escuro Não pode ser muito pior lá Pode? Afinal, o que os vagabundos querem com você? Oi Desculpe a demora Tenho soldados em toda parte Entendo Ela vai ficar bela Eu vi a mercadoria Que muita coisa Quer fazer isso? Vamos lá Vamos embora então Vamos embora então Ah, se a gente voltar aqui A gente encontra os Os negocinho Ah, deixa eu ver Não quero ali não Vamos lá Vamos lá, cair fora, não? A Marlene queria fazer isso sozinha Não fomos a primeira opção delas E nem a segunda Ela perdeu muitos homens Não dava pra escolher É, o Roger Alguém vai estar lá A Marlene ia chamar o Roger pra levar a menina aí Mas ele acabou morrendo Na mão da Da Sarah Connor Aqui Eita, mal criação Tamo indo na frente O cara passou com tudo aqui Vamos lá Vamos ligar isso aqui Na terceira vai Ei, garoto O Roger foi uma barilhão Mas o pessoal nos guarda lá fora Eu não vi não O exército Ela disse que tem os vagalumes Que vieram de outra cidade A garota deve ser importante Filho do presidente 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 Vem ativeu 4 Algo assim Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano Vamos chegar em poucas horas Se tudo sair como plano Ei, quando a gente sair daqui Você tem que nos obedecer O que é que é constante? É... É claro O que tem desses mapas aqui? Nunca usei É beleza Acho que não tem mais nada aqui não É... As florentas estão na frente Vambora Sobe e vê se o perigo passou Sobe e vê se o perigo passou Tá legal Tudo bem Tudo bem Vamos lá então Manda garota Vamos cuidar Aqui não tem nada Você acha que não vai nos ajudar? É tudo lá fora mesmo É tudo lá fora mesmo É... O que eu mais gosto em seguir Acho que é a ambientação A história também Os controles Mas a ambientação É muito legal Ela muda muito Sabe? Vai passando ainda Vai que você vai passando Por estações do ano Ah... Acho que não tem nada Ah... É que não tem nada Vai subir o busão aqui E levar uma coça do guarda Porque... Não tem nada Não tem nada Não tem nada Senhor... Não tem nada Não bora Não tem nada Não tente se atingiu Ramírez, examine eles, eu aviso. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, você torna 12. Solite também venho buscar três vagabundos. Entendido? Morradia, eu tinha um vagabundo. A gente pode fazer isso na minha boca. Olha lá, pola. Cansei dessa merda. O que é, Eteaba? Alguns minutos. Desculpa! Droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha. É que nada. Nossa. A Marlene reagou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar. É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que a Lara Maria é pra vocês? Três semanas que foi infectada. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Morre! Morre! Essa parte da hora. Morre! Por que... Por que? Morrem! Então? Morrem! E tem gente Que que é que são todas? Tá, cara E aí, olha Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí sim, dois tiros. Não dá para pegar? O cabelo está no primeiro. Pegamos. O que é que eu faço para mim? Não dá, né? Aquelas duas vezes eu faço demais, cara. Estou morrendo assim à toa. Vamos lá. Mas para frente também isso é complicado. Vamos passar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Essa faixa aqui, mano. Dá para passar sem serviço. É muito foda. Ainda não nos viro. Vamos dar a volta. Vou botar umas coisas. Vamos lá. Nós vamos despedir. Eu estou fazendo dele! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.